Música Você tem uma identidade, você se apaixona por um lugar desse, né? Você tem um lugar que chama atenção, você se sente bem lá, é só muita gente pra ir, você é atraído pelo lugar. Eu faço documentação geográfica, esse é o termo que eu tenho na cabeça. É documentação geográfica de natureza, entendeu? Não é aquela fotografia de natureza, só o bicho e tal. Geralmente eu tenho essa tendência a fazer o total. Tanto que depois eu fiz o livro da Mata, fiz o livro sobre a Serra da Mantequeira em 2002. Anos depois fiz o livro da Serra do Cipó, que aí eu faço as pessoas, faço os animais e faço as paisagens, entendeu? Agora, às vezes, nas viagens, rolam essas fotos mágicas, né? Só que assim, eu não busco, elas aparecem. É uma foto que te mexe com você. A foto tá gritando ali, uma situação, uma sensação e tá tudo no esquema e você... É bom quando você tá ligado, tá conectado e tá tudo pronto pra fazer. A luz tá maravilhosa, tá tudo permitindo. Aí a coisa acontece. Eu tenho uma necessidade de viajar. É muito bom você virar um... né? Se você não saber aquilo que você vai encontrar. O ambiente do dia a dia, você vê todo previsível. Eu acho que o deslocamento físico provoca um deslocamento mental, né? Cognitivo. Você fica vendo coisas assim, diferentes. Aquilo que chama a atenção me dá prazer. Eu acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Essa coisa dá um prazer de a descoberta, uma novidade. Você sair do dia a dia. Só que eu nasci em Maceió, mas assim, eu nasci com 20 dias no Paracaju. Atravesei o São Francisco. Depois foi onde eu fiz o meu trabalho principal. Na separação da viagem, eu fui lá na foto de São Francisco. E aí deu um estalo, que ali era o... Era ali que eu ia conseguir, não sei. Eu fiz uma foto, especificamente, que veio todo ano. O futuro do que ia rolar naquela foto. Depois estourou a capa do meu governo dentro do seu bairro.